Assinaram conosco e aprovaram por unanimidade nessa Casa de Leis os requerimentos 686-2017 e 687-2017. E se trata de um requerimento pedindo explicações a ECO Catarata e também o DER referente ao aumento na praça de pedágio da BR-277. Visto que, nes requerimentos nós fizemos como passarela, reivindicações entre o trecho de Três Lagoas à Ponte da Amizade e que nos foi negado dizendo que a inviabilidade da implantação, bem como também não tinha autorização do Estado e como também não está previsto em contrato. Nos negaram também um requerimento de autora da vereadora Rosane Bonho que solicitava iluminação adequada para o trecho como também redutor de velocidade na saída de Foz do Iguaçu visto que nós temos dois redutores de velocidade na chegada, mas na saída nós não temos. Diante disso, tem ocorrido muitos acidentes e atropelamentos nessa via. E nos negaram também a implantação e a viabilidade de instalação de redutor de velocidade na saída de Foz como iluminação. Causa muita indignação porque nós temos uma via, a 277, que não é duplicada totalmente, apenas 20%, 30%. Nós não temos iluminação adequada, não temos nem um amparo a qual realmente vê o munícipe, o pedestre, o transiúntio, o usuário dos veículos, os pagantes do pedágio reconhecidos pelo aquilo que paga. Pois agora vem com uma solicitação e já implantaram, no dia 1º do 12, o aumento do pedágio. Nós pedimos justificativas detalhadas onde e por quê. Quais são as atribuições que levaram ao pedido desse aumento. Visto que nós temos já a praça e pedágio mais cara do Paraná, para não dizer do Brasil e do mundo. Nós temos comparativos, tipo no Rio Grande do Sul, que cobra-se R$ 5,60 por um veículo, cobra-se R$ 5,60 por eixo. Em trecho temos também a R$ 4,50, motos são isentos no Rio Grande do Sul, a passagem e o pedágio. Em Santa Catarina nós temos também referências como R$ 4,95, R$ 7,50, R$ 7,00 para veículos e motos R$ 1,30 e por eixo R$ 5,35, R$ 7,00 para caminhões. Como se explica? Uma região como Santa Catarina duplicaram todas as vias primeiro para depois começar a pedágio, começaram a cobrar a pedágio. E aqui se cobra e não se oferece, não se atribui a nada. Então nós questionamos, questionamos através desse requerimento para que a cataraça tome providência ou assuma a partir da omissão de não implantar formas de segurança para o trânsito de PDS nessa via de Três Lagoas até a Ponte da Amizade, assuma pelas mortes e passam a ser reparar pelos danos de pessoas que têm perdido a vida, que têm causado problemas que estão aí encostados, onerando a saúde de Foz do Iguaçu, por atropelamentos, se não podemos implantar e instalar algo que possa proteger a vida das pessoas, que assuma então as mortes. Então não queremos que pague pela morte, não queremos que pague pelo conserto de uma saúde, mas sim que nós possamos prevenir. E nisso queremos questionar, por que não se pode fazer, mas se pode cobrar mais caro? A Câmara de Leis está toda aqui, todas unidas em prol do não ao aumento de pedágio e que possa ser revisto a esses valores, para que tomamos consciência e que os deputados no futuro, ao votar para a renovação da praça de pedágio, possamos rever um novo projeto, um novo plano de pedágio, a qual o que está implantado no Paraná realmente é uma grande vergonha. essa indignação da que o vereador Celina e toda a Casa de Leis aqui de Foz do Iguaçu.